Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu venho aqui mostrar pra vocês os últimos produtos que eu recebi nessa semana, tá? E eu já mostrei num vídeo de comprinhas alguns produtos que eu recebi de empresas e agora eu recebi mais alguns essa semana e eu resolvi mostrar pra vocês pra não ficar muito acumulado, né? Eu recebi da Memphis, essa marca aqui, um sabonete da da linha Bio Crema, que é de erva doce, uma delícia, eu ainda não usei, eu vou usar pra depois contar lá no blog e um desodorante que eu tô usando, tô amando, o cheiro é uma delícia, também é de erva doce a 24 horas. Recebi da Signos Cosméticos esse óleo de argã aqui, essa marca aqui, não sei se vai dar pra ver, que é muito bom, tem cheirinho de argã mesmo. Ele vem 45ml e é um olhinho pra você passar assim ou com o cabelo úmido ou com o cabelo seco pra finalizar e pra dar uma hidratada. E eu tô gostando, viu? Pelo menos os frizz, assim, ele dá uma ajeitada bem no cabelo. Recebi da Lune Cosméticos dois batons lindos, um foi esse daqui, que é a cor 35 e é essa cor aqui, ó, bem linda e tem um cheirinho de tutti-frutti, assim, o batom, é bem gostosinho. E essa cor aqui eu achei super Ligia Marine, achei bem bonito, um rosa bem escuro. O outro é um tom de nude, assim. O legal é que vem aqui embaixo, ó, uma amostrinha do batom, assim. E é batom mesmo aqui, viu? E é legal pra você ver a cor, né? Sem precisar abrir o batom. E essa aqui é cor 22 e essa cor aqui, ó, é um nude, bem bonito. É essa corzinha aqui. Adorei os dois batons. Eu recebi da Audrey Casati oito sombras em Rolon, que é lançamento da marca dela, tá? E eu achei lindas as cores. Vou mostrar pra vocês. Ela me mandou tudo num saquinho, assim, da Marie. Achei bem bonitinho. E vieram as sombrinhas aqui. Vou mostrar. tá? Veio essa aqui, que é a prata, branca prata, que é esse tom assim, bonito pra iluminar abaixo da sobrancelha, né? Veio esse verde, bem bonito, que é o verde suave. Este lilázinho aqui, que é o lilás, né? Vou mostrar aqui o Rolon pra vocês. Ela é assim, ó, um Rolonzinho. E é bom, porque daí não suja muito na hora que você vai aplicar. Veio essa daqui, que é o cinza prata, que é esse tom aqui. Castanho suave, que eu achei lindo. O azul ultra, que é esse tom aqui. Esse daqui é o nude rosé. E veio também o rosa suave, que é esse rosinha aqui. Além de tudo isso, ela também me mandou o fixador de sombras da marca Aldricazate. E ele é assim, tá? Bem facinho de aplicar, ó. Só passando aqui no olho e pronto. Então, em breve, eu vou fazer várias maquiagens com essas cores e colocar várias fotos lá no blog. Eu vou tentar fazer um tutorial, mas é... não tô acertando. Recebi dessa marca aqui, papel e parede, um adesivo de parede lindo, que eu já coloquei no meu quarto. Vocês estão vendo aí as imagens, tá? Ficou bem bonitinho lá em cima da cama. E é uma árvore cheia de pássaros e flores. E o adesivo veio embalado aqui, ó, nesse rolo, que é bem duro. Veio super protegido. Fácil de colocar, porém dá trabalho. Então, você tem que ter uma paciência e tem que ter alguém te ajudando, tá? Mas foi facinho, nada muito complexo. Só tem que ter uma paciência pra você colar certinho tudo, tá? Mas o resultado valeu super a pena. A Cintia, da loja Pink Shop Acessórios, me enviou um brinco super lindo. Esse daqui. Ele é em dourado, preto e branco. Muito lindo, né? Adorei. Também me enviou este anel chiquérrimo, que também tem umas pedras pretas, algumas cinzas e em brancas. Lindo, né? E este, essa pulseira aqui de mão, super delicada, né? Adorei. Além dessas bijus, ela me mandou coisinhas pras unhas. Esses enfeitinhos de pôr na unha. Então, tem estrelinhas, bolinhas, tem florzinha. Adorei. Tô louca pra colocar essas pelúcias, pra você fazer aquela unha de pelúcia, né? Um azul escuro, um verde e um rosa. Muito obrigada, Cintia. Vai ter novidade lá no Facebook semana que vem, tá? E por último, o que chegou hoje, que eu amei, foi essa caixa aqui da Anaconda, que é uma marca de cosméticos, né? E me enviaram essa caixa super linda, cheia de produtos legais. Vou mostrar pra vocês. Veio essa máscara de cílios, que é a prova d'água. Eu já falei que eu não gosto de máscara de prova d'água, mas eu uso, assim, em ocasiões que eu quero, sei lá, que dure mais ou medo que alguém me molhe, assim, se for uma festa na piscina, tudo mais. Eu prefiro usar pra vada. Então, sempre bom ter, né? Vou testar pra ver se é boa. Veio também na caixinha, essa caneta delineadora, que eu amei, eu já testei ela. E ela é assim, bem fininha, bem pretona, ó, pra você fazer o delineado. Adorei essa. Veio esse duo aqui, pra você preencher a sobrancelha. Ah, vem aqui também molde, pra você colocar aqui em cima. Veio uns moldezinhos aqui, não sei se vai dar pra ver. E veio um duo de cores pra você preencher a sua sobrancelha. É, acho que também pode ser usado como sombra também, né? Veio este demaquilante líquido. Ele é sem óleo, né? Não é oleoso. E é pra todos os tipos de pele e retira a maquiagem até a prova d'água. Então, vamos ver, né? Se eu vou gostar. O cheiro é... Não tem cheiro forte, já é uma coisa boa. Veio esse lápis aqui, lápis delineador para os olhos. Também bem pretinho, bem fininho a ponta. Gostei bastante. Veio esse blush lindo, que é um tom bem terroso, assim, bem... É um tom terroso puxado pro laranja, né? É essa cor aí que tá aparecendo. Amei. Super pigmentado. Vou acordei ele aqui. E também vieram dois batons. Quase não gosto, né? Um é esse vermelho aqui. Essa é a embalagem, tá? Que eu já borrei ali. Tem um cheirinho de chiclete de frutas, assim, sabe? Bem gostoso. Eu não vou fazer swatch porque eu quero tirar foto ainda, assim, bonitinho. Mas dá pra ver que a cor é linda, né? E um rosinha bem clarinho. Também tem cheirinho gostoso. Olha a corzinha dele. Adorei as duas cores. Muito obrigada, Anaconda, por ter me enviado essa caixinha. Muito obrigada às empresas que eu mencionei, tá? A Papel e Parede, a Cintia do Pink Shop Acessórios, A Audrey Casati, a Memphis, a Signos Cosméticos e a Lune. Obrigada, adorei tudo. Eu vou testar e eu vou contar tudo lá no blog. Ou até mesmo aqui em vídeo. Favoritos e algum tutorial, né? Então foram esses os produtos que eu recebi. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo. E até a próxima. Tchau!